Música Nessa semana nós lemos a Parashah Emor. O finalzinho da Parashah, ele traz um assunto muito interessante. Está escrito, Teve uma briga entre dois Yehudim, saiu um Yehudi e começou a briga com outro Yehudi e de repente E de repente um dos homens que estavam brigando, ele vai amaldiçoar Deus. E aqui a Parashah, ela vai trazer para a gente o nome, quem era a mãe. Obviamente que uma pessoa que chega nesse nível de amaldiçoar Deus tem alguma coisa errada na educação, mas o ponto aqui que está chamando a atenção, está tendo uma briga entre duas pessoas, uma delas vem e amaldiçoa Deus. O que Deus tem a ver com essa história? Mais ainda, se a gente continuar, tem uma interrupção, a Parashah vai começar a falar sobre leis, uma pessoa que causa um dano para o outro, um dano físico, um dano material, como que funciona, compensação de danos, e depois a história é retomada. Então, peraí, por que essa interrupção no meio? Está falando da briga, interrompe para falar sobre leis de danos e depois volta para a aplicação da pena de morte para aquele que amaldiçoou o nome de Deus. Então, o que a gente pode aprender aqui desse ensinamento do finalzinho da nossa Parashah? Fala o Gaon Mivilna que existem duas áreas dentro da Torá. Existe a área de Benadam Le Haverot e existe a área Benadam Lamakom da pessoa com o próximo e da pessoa com Deus. Tem muitas pessoas que pensam que a gente pode chegar na perfeição em uma das áreas mesmo que a outra área a gente seja negligente. Então, tem aquelas pessoas que gostam da parte social da Torá. Uau! ajudar os outros é incrível. Ajudar os pobres e todo mundo que precisa de ajuda. Toda essa parte social eu amo da Torá. Matfilim, fazer reza, essas coisas para Deus, isso já não é comigo. E tem gente, infelizmente, que é o contrário. Tem aqueles que querem cumprir as mitzvotas, estudar a Torá e fazer a reza deles na sinagoga, mas eles passam por cima das outras pessoas que nem um trator e não se importam. E esses dois tipos de pessoa, eles pensam que eles, nessa área que eles estão se esforçando, eles estão chegando na perfeição. Fala o Gaon e Vilna que a gente aprende aqui desse evento que aconteceu que não tem como ser perfeito numa área sem também trabalhar na segunda área. As duas áreas estão completamente conectadas. Não tem como você brigar com o ser humano e você estar em paz com Deus. Então, se a pessoa não está bem com os outros, ela também não vai estar bem com o Criador do Mundo e o contrário também. Não adianta a pessoa estar só bem com o Criador do Mundo se ela não se importar com as outras pessoas. As duas áreas elas andam juntas. São duas áreas conectadas a gente tem que trabalhar tanto no relacionamento com Deus quanto no relacionamento com o próximo. A grande pergunta é em relação a Deus talvez é uma das partes mais fáceis. A gente já tem um certo temor a gente quer fazer a coisa certa mas em relação ao Benadamle Haveró em relação às outras pessoas é tão comum infelizmente a gente vê mesmo a pessoa ele está usando o Kippah ele está usando o Tzitzit mas ele fala feio com as pessoas isso é inclusive Hilul Hashem isso denigra o nome de Deus isso é uma mancha para Torá e infelizmente tem pessoas que se comportam dessa maneira. Como a gente pode fazer para se trabalhar para também em relação aos outros a gente ter um comportamento exemplar. Então os nossos sábios eles dão uma dica para a gente no comecinho da Torá quando fala sobre a criação de Adá Marishon o primeiro ser humano está escrito que Deus soprou dentro dele uma alma de vida o que quer dizer que Deus soprou por que Deus não colocou teve que soprar então assim ensina para a gente o Zohar Akadosh parte mística da Torá quando alguém sopra uma parte de dentro de você ela está saindo então é como se uma parte de Deus está sendo soprada está sendo colocada dentro do ser humano cada ser humano ele tem uma fagulha de Deus cada ser humano foi criado Betsele Melokim a imagem e semelhança de Deus como você não vai respeitar alguém que você sabe que ele é imagem e semelhança de Deus quando você desrespeita um ser humano indiretamente então você também está desrespeitando Deus e ao contrário aquele que ama todas as criaturas aquele que cuida aquele que respeita é considerado como se também ele está respeitando o criador do mundo olha que incrível tem um avrer um avrer é uma pessoa que dedica a vida para o estudo da Torá ele tem um centro de estudo já para homens casados todo dia esse avrer ele é extremamente pontual ele chega na hora na tefilá nas rezas ele senta para estudar na hora uau ele é um exemplo dentro lá do colel do centro de estudos mas o Rosh Colel o rabino responsável por esse centro de estudos ele começa a perceber depois de um tempo que esse avrer esse rapaz ele está chegando atrasado na filá ele já não está chegando pontual no estudo da Torá o que está acontecendo tem alguma coisa errada ele começou a ficar preocupado ele chama esse rapaz para conversar oi tudo bem como você está e o rapaz não está tudo ótimo você tem certeza que está tudo bem absoluta está tudo ótimo então ele vai direto ao ponto falou olha deixa eu te falar uma coisa você era um exemplo aqui de pontualidade você chegava todo dia o primeiro na reza você chegava na hora quando é para começar o estudo você está atrasando todos os dias o que está acontecendo então esse avrer ele fica um pouco envergonhado mas ele fala olha Rav eu vou explicar para você o que acontece todo dia eu estou saindo da minha casa o que eu vejo eu vejo uma mulher que está cuidando de um monte de crianças e coitada tem um chorando que quer tomar o leite dele e tem outro que ela tem que ajudar a trocar e tem outro que está correndo pela casa fazendo bagunça e me dá uma dó dessa mulher eu não consigo sair eu vou lá ajudar ela eu ajudo a dar comida para um ajudo a trocar o outro é por isso que eu estou chegando atrasado então o Rav quando ele escuta isso ele fica um pouco mais tranquilo ele fala olha Baruch Hashem eu estou mais tranquilo eu sei que você não está atrasando por preguiça você está ficando na cama mas quem é essa mulher é uma viúva que mora no teu prédio ele fala não, não essa mulher é minha esposa as crianças são os meus filhos eu vejo minha esposa eu vejo a dificuldade que ela está para cuidar de tantos filhos que Baruch Hashem a gente tem eu não posso sair de casa e deixar ela sozinha olha que incrível o equilíbrio que esse rapaz conseguiu chegar é óbvio que as mitzvot são importantíssimas mas elas não podem ser tão importantes a ponto de você ignorar as outras pessoas e as pessoas também não podem ser tão importantes a ponto da gente esquecer de Deus qual é a receita mágica da Torá? equilíbrio a gente tem que ter equilíbrio nas duas áreas se você quer de verdade chegar na perfeição não adianta a sua parte social da Torá não adianta a sua parte das mitzvot relacionadas com Deus a perfeição vai vir no equilíbrio a gente andar respeitando Deus e olhando que tem uma fagulha de Deus dentro de cada pessoa Shabbat Shalom Shabbat Shalom